A Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo No mundo cheio de tribulações No mundo aflito, vazio Que está dependente das soluções humanas Nós não dependemos das soluções humanas Quem conta com a intercessão de Santo Antônio Quem conta com a intercessão de Maria Santíssima São Padre Pio De todos os santos e os anjos Quem conta com Deus Não se abala Diz o Salmo Diz a palavra Não se abala Lembre-se disso Hoje vamos celebrar Santo Antônio, mestre dessa oração mística Mestre da intimidade com Deus O homem que não se abala Diante de nenhuma heresia Diante de nenhuma luta Nenhum combate espiritual, emocional ou carnal Você vai levantar teus olhos Diferente hoje, nessa trezenda Você vai olhar as coisas Sobrenaturais que Deus vai te oferecer Que o Espírito Santo quer te oferecer Para a tua alma, para o teu coração Aí entra o amor de uma mãe chamada Maria Mestra formadora É a nossa querida mãe Maria Tem muitas pessoas que tem problemas paternos Ou maternos na sua hereditariedade Nas suas heranças Está na hora de curar isso Está na hora de ter um novo relacionamento com Deus Porque isso vai atrapalhar teu relacionamento com Nossa Senhora Com Jesus Com Teus Pai Abre teu coração para essa cura profunda Para essa libertação E repete assim comigo Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Livra-nos Deus, nosso Senhor De todos os nossos inimigos Sejam eles espirituais, emocionais ou carnais Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E não se esqueçam Que existem movimentos da tua alma O Espírito Santo vai movendo as águas Da nossa alma E nos conecta Com tudo ao nosso redor Porque nós precisamos ter essa sensibilidade Espiritual primeiro Para poder perceber que caminhos seguir Que decisão tomar Quando é hora de calar Quando é hora de falar Os tempos que estão descritos na Eclesiastes 3 Há tempo para cada coisa O Espírito Santo traz esse equilíbrio Isso é ser mestre na oração É mestre de estar nos tempos Nas estações do ano espirituais Falando assim É o amadurecimento espiritual Vamos rezar e daqui a pouco a gente vai meditar sobre isso Que é muito profundo E é um chamado para todos nós Chamado de cura De plenitude Hoje Não é fé em qualquer coisa Não é só fé humana Ai eu tenho fé em Deus Eu vou conseguir Não é isso gente Não é uma fé de superstição É uma fé de intimidade Intimidade mística Intimidade verdadeira Com Deus É o amor profundo Verdadeiro Que rasga a tua alma Porque ele alcança Porque ele alcança os céus Por isso Deus fala Esse amor te une a vontade Salvifica de Deus E aí alcança os céus E aí o milagre acontece A pessoa que reza dessa maneira Consegue tudo de Deus Tudo Qualquer coisa Como o Santo Antônio conseguia Qualquer coisa Tudo que ele pedia para Jesus Ele conseguia Por quê? Porque a vontade dele Estava com intimidade com Deus Vamos rezar agora Acender nossa vela Apresentar nossos pedidos Você pode pausar a gravação Faz esse ritual de oração É um ritual de respeito De oração Olha Estar diante de Deus Olha que lindo Porque Deus vem se apresentar Quando você vai receber uma visita Você se prepara para essa visita Você arruma tua casa Ou limpa Faz qualquer coisa Vamos ter respeito Com aquele que vem É o rei dos reis É o Deus Todo-Poderoso Amoroso Senhor Nós somos necessitados De mais vida E reconhecemos que vós sois A fonte de todos os bens A vós recorremos nessa oração Nessa trezena Para nos mantermos em sintonia convosco De coração arrependido Pedimos perdão Pede agora Pelos teus pecadinhos Pelos meus pecadinhos Ou pecadões De coração agradecido Também vos louvamos Pelas vossas maravilhas Em favor De nós Da nossa família Em favor da vida Com o nosso querido santa Com o nosso querido santo Santo Antônio Mestre da oração Da intimidade mística Estamos agora Na vossa presença Como filhos muito amados Amém Abre tuas mãos Fecha teus olhos E faz a experiência E faz a experiência Respira Perdoamos a quem E ao Espírito santo E ao Espírito santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que os anjos digam Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Mãezinha Que recorremos A vós Estende a mão Sob tua família Sob aquilo que você Está pedindo Você vai dizer assim Lembrai-vos Ó glorioso santo Antônio Amigo do menino Jesus E filho querido De nossa mãe santíssima Maria imaculada Que nunca se ouviu dizer Que fosse por vós Abandonado Aquele que a vós Recorresse Eu imploro A vossa proteção Agora Animado Por igual confiança Venho a vós Nessa trezena Santa Milagrosa Fiel Consolador Dos aflitos Eu me prostro Aos vossos pés E pecador Como eu sou Ouso Aparecer Diante de vós Não rejeiteis Pois A minha súplica Vós que os sois Tão poderoso Junto do coração De Jesus Mas escutai-me Favoravelmente E dignai-vos De atender-me Nesse momento Amém Oração final Bota a mão no teu coração E diz assim Alegre Senhor Deus A vossa igreja A solenidade votiva De Santo Antônio Vosso confessor E doutor Para que sempre Se ache fortalecida Com socorros espirituais Com socorros espirituais Ó minha mãe Eu me ofereço Inteiramente a vós Em prova da minha devoção Para convosco Os consagro neste dia E para sempre Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração Inteiramente Todo o meu ser E porque assim Sou vós O boa E incomparável E incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa Como filho muito amado Amém Como é bom rezar Eu repito para vocês Estando na presença De Santo Antônio Nesse momento Eu queria que você rezasse Pela tua família Por que que É tão importante Essa meditação E no final Teremos a benção Junto com Santo Antônio Porque precisamos Aprender a rezar A teremos Intimidade mística Com Deus A oração Não é um balbuciar De palavras A oração É o movimento Da tua alma O Espírito Santo Que habita em nós Olha Mexe Nossas estruturas Deus vai te revelar O que que está errado Na tua história O que que precisa Ser curado O que que precisa Ser liberto As maldições Que precisam ser quebradas Os padrões Aquilo que ainda Está Borbulhando De defesa Porque a carne A carne Nossa carne Ela luta Para Não ter o Espírito O Espírito Ou seja O Espírito Santo Tomar o controle Ou seja Te libertar das amarras Te libertar mesmo Te deixar livre A carne não aceita Essa liberdade Espiritual Por isso que você vê Tantas pessoas no mundo Que contradizem A palavra de Deus Quando você fala Que você vai acreditar Num milagre Você fala Que você está confiando No poder da oração As pessoas te olham Como malucos Como malucas Como olhavam Santo Antônio também Como maluco Quando ele rezava Quando ele falava Dos milagres Tem um milagre aqui Controle sobre o tempo Deixa eu procurar aqui Aqui ó Santo Antônio Ele ia ter um lugar festivo Ia ter uma festa E olha como A sua fama Era imensa As pessoas Deslocavam Se deslocares Longe Mas ele tinha Aqui numa praça pública Porque era muito pequeno A paróquia O lugar O salão paroquial Era pequeno Então Ele mal tinha começado O sermão O céu se escureceu E muitos relâmpagos E trovões Começaram a anunciar Uma grande tempestade Olha que incrível Olha como o poder Sobrenatural de Deus Comanda até a natureza Você tem que entender isso O povo ficou com medo Naquela época Claro E começou a murmurar E já se dispunham A sair dali Queriam sair Já não queriam mais ficar ali Claro Apavorados Começou a ventar forte E buscar abrigo Cada um queria buscar Seu abrigo Santo Antônio Pediu em silêncio Assim Em nome de Deus Orou Pediu a Deus E depois levantou os olhos E falou pra multidão Que vocês não se mexam Não saiam daí Porque não vai chover Naquele lugar Não ia cair Nem um pingo de água Onde eles estavam Olha que incrível Os fiéis Que tinham Ele tinha a forma De ser Talmatuco Milagroso Milagreiro Não saíram E ficaram Pois bem Continuou Ele fez a palestra Fez o que ele tinha que fazer Quando as pessoas Estavam acontecendo Estavam acontecendo Estavam acontecendo Do lado de fora E Quando saíram Tinha caído a tempestade Tinha chovido Mas onde eles não estavam Não caiu Um pingo D'água Santo Antônio Santo Antônio Não é uma historinha Qualquer Tudo isso está registrado Nos milagres A igreja era muito cética Nessa época A igreja Era Começou Estava começando a época Depois daqui Depois dos anos Começando a época Da inquisição Então A igreja tinha muita perseguição Com esses santos Que eram considerados Milagreiros A igreja não via Com bons olhos Certos Certos padres Ou certas doutrinas Ou certos Então porque o povo Idolatrava demais Então o que acontece Não era fácil também Para Santo Antônio Para os santos Como não foi fácil Para São Francisco de Assis Foi perseguido Pela própria igreja Foi pelas pessoas poderosas Mas o que acontece Deus é maior Deus pode tudo Deus quer nos provar Nessa trezena Que Deus faz milagres sim Eu queria que você pedisse Milagres na tua vida Eu queria que você Ousasse na fé A intimidade da oração Acontece assim Primeiro Anota isso aí São quatro passos básicos Que normalmente a gente faz Inconscientemente até E quais são eles? Que te ajudam muito A você mergulhar nessa oração Primeiro a gente busca Deus Por um interesse Ou por dinheiro Ou por coisas Ou por uma cura Ou por um mal estar emocional A gente quer alguma coisa de Deus Então o primeiro movimento Que acontece no ser humano A gente vai em busca de Deus Repito pra você Não estou falando Da teologia Ou daquilo que Deus Está sempre buscando a gente primeiro Não é isso Eu estou falando na oração Quando a gente Fala assim Eu vou na igreja rezar Ou vou me trancar No meu quarto pra rezar Eu estou buscando Deus Por algum motivo Ou eu me sinto sozinho Ou estou vazio Ou eu quero uma coisa Uma cura Uma libertação Qualquer coisa Vocês entenderam? Isso quem fala Não sou eu Artur Amorim Quem fala isso É São João da Cruz É o Do terceiro Francisco Osuna Do terceiro abecedário Monge franciscano Tantos santos Falam sobre isso Os santos do deserto Falavam isso É Vagreo Ponte O Santo Antão Eles O primeiro movimento É a humanidade Que se volta Por algum interesse E a gente vai buscar a Deus Qualquer que seja A gente vai buscar a Deus Então Sempre eu Seria como se fosse Um monólogo Pra Deus Eu estou lá pedindo Senhor me dá isso Pai nosso Ave Maria Glória ao Pai Eu estou lá rezando 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 Algum motivo eu quero Eu estou querendo alguma coisa De Deus Só que A gente A medida que vai saindo Dessa fase Que é uma fase infantil Imatura até na fé Sem ser pejorativo Sem Sem querer falar nada De nada É só uma questão De São Paulo Explicando isso Que nós Temos que sair Porque É uma fase Onde nós estamos ainda Inconstantes Na nossa fé Porque exemplo Deus vai respondendo Você vai louvando Você agradece E muitas pessoas Quando alcançam O que querem Abandonam a oração Não querem saber Da oração Esquecem Deus Não vão para a igreja Só vão em épocas De calamidades De necessidades E etc É uma fé Totalmente infantil Ou se não Quando acontece Quando está tudo bem Ai está ali rezando Também está bonitinho Mas se acontece Uma calamidade A pessoa se afasta Briga com Deus Xinga a igreja Olha Temos milhares de pessoas Que vivem nessa fé infantil E a gente Vive como se fosse Em ondas Como diz São Paulo Ao sabor das ondas Enquanto está lá em cima Está lá em cima Enquanto está lá embaixo Está lá embaixo Então a onda levanta E desce E a gente vai Conforme a onda Conforme a manada Muitas vezes Mas vamos lá Existe um segundo movimento Que é um segundo movimento Ele é mais de maturidade Ele vai aumentando A tua caminhada Como assim Independente dessas ondas Você percebe Que encontrar-se com Deus Não pode ser No sentido egoísta Egocêntrico Do monólogo Eu tenho que buscar Ouvir a Deus Silenciar Diante de Deus Calar Diante dele Então aqui Entram aqueles silêncios Místicos Que eu conto pra vocês Os três silêncios Místicos Mas antes dos silêncios Você tem que passar Pela meditação Seria uma léxio divina É complexo Quando ninguém Ouvir falar disso Mas é simples Não é tão complexo Quando você pratica isso É você pegar Uma leitura bíblica E você Questionar a tua vida Através dessa leitura bíblica Através dessa passagem Você se questionar E dali você começar A buscar Uma resposta de Deus Eu não vou dizer Que você vai encontrar A resposta de Deus Mas você está buscando já Ouvir a Deus Se abrir Por uma vozinha interior Perceber as coisas espirituais Ler com discernimento As coisas que te acontecem Anotar no caderninho Pra você poder ter Clariza das coisas O ideal seria Você fazer o quadrante De pedidos Que eu ensino pra vocês Ou um diário espiritual Bem feito Enfim Aí tem um terceiro passo Qual é o terceiro passo É muito profundo também Terceiro passo Já é quando a pessoa Ela passa A se abrir Pra uma experiência Sobrenatural Mística Com o Espírito Santo É quando Eu já não Busco Mais nada Eu só ouço A Deus Eu não estou ali Pra pedir coisas Eu não estou ali Pra nada Eu estou ali Porque eu quero Eu tenho sede De Deus Só isso É o que o José Tolentino Mendoza Fala no livro dele Que ele fala Sobre elogio Da sede É a sede Da samaritana É a sede Do cego Bartimeu Bartimeu Buscou a sede Primeiro Da sua cura Mas no fundo Depois ele se pôs Ao caminho No caminho Pra seguir Jesus Muitos leprosos Foram curados Mas não voltaram Pra seguir Jesus Eles não tinham Sede de Deus Eles queriam Só serem curados Um só voltou Então É muito interessante Isso Porque Aqui no terceiro passo É um movimento Totalmente De amor Onde Eu me encontro É o cântico dos cânticos Eu vou buscar o amado O amado se deixa encontrar Cântico dos cânticos Capítulo 6 Leia lá Eu sou do meu amado Meu amado é meu É essa busca Esse encontro Você vai buscar Esse encontro Com o amado Só que ali Não é só buscar Ali já acontecem Os silêncios místicos Ali você está vivendo As noites escuras De São João da Cruz Que são noites Formadoras do Espírito Onde o Espírito Santo Vai agir profundamente Na tua alma Vai curar você De todo Tudo Ele vai começar É como se entrasse Nas moradas De Santa Teresa Moradas mais profundas Da intimidade Com Deus Esse terceiro passo De oração Já é um passo Muito profundo Porque ali acontecem Coisas sobrenaturais Ali você começa A experimentar Autoridade espiritual Sobre todas as coisas Amanhã Vamos aprofundar Mais sobre isso Ao longo dessa trezena A gente precisa entender isso O que que essa autoridade faz E como rezar E como se abrir Para isso É uma experiência Sobrenatural E muitas pessoas Não chegam Nesse terceiro passo Elas param No segundo passo Ficam somente Na meditação E acham que o máximo Que elas conseguem fazer É essa meditação E não é Não é Existem passos Porque tem o último passo Que se chama Tornar-se um com Deus Ali eu não posso Nem descrever para vocês Porque é uma coisa Tão sobrenatural É o que São Francisco de Assis Vai viver É o que São Padre Pio Os grandes santos viveram E é possível para nós É Porque o Espírito Santo Vai produzir esse momento A gente vai viver isso Só que É só aqueles que buscam Que tem sede E alcançam isso Entenda isso Santo Antônio Na sua humildade Alcançou Santa Teresinha Do menino Jesus Alcançou isso Nas pequenas coisas Amando Colocando amor Nas pequenas coisas Ordinárias E se transformando Em coisas Extraordinárias Lembre-se Orar não é como Você está imaginando não Rezar tem que passar Por um processo De conversão De mudança De amor A tua criança interior Precisa ser curada Para você chegar E tornar-se um com Deus Que é santo Santo é amor É amor É amor Precisa de muita cura interior De muita libertação De muita quebra de maldição De muito perdão São os passos da cura Que eu narro para vocês Porque esses passos da cura São fundamentais Para a gente ter A plenitude de vida Para a gente ter Essa paz Que a gente busca Essa alegria Independente das situações Que nós estamos vivendo Amém Imponha a mão Sobre teus pedidos Imponha a mão Sobre tua família Agora E agora você vai usar Essa autoridade espiritual Sobrenatural Reza assim comigo Pela poderosíssima Intercessão E autoridade De Maria Santíssima Nossa Mãe De São José De Santo Antônio De Pádua De todos os santos Baluartes De São Miguel São Gabriel São Rafael Nosso anjo da guarda Que Deus todo poderoso E eterno Diretamente do céu Abençoe você Os teus pedidos Tuas necessidades Esta trezena Abençoe em teu coração Essa busca por Deus Abençoe em teus projetos Tudo, tudo, tudo Aquilo que é desconhecido Para nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que Deus abençoe você Que nos ajuda Direta ou indiretamente Os nossos colaboradores Aqueles que estão sofrendo conosco Carregando essa cruz conosco Que Deus te abençoe Enormemente Poderosamente Você está ganhando o céu Sabia? Vocês não tem ideia A gente que está junto Nessa luta A gente sabe O que a gente passa As perseguições As críticas Os julgamentos Tudo a gente vai viver Mas graças a Deus Eu quero receber Eu quero receber Muita cusparada Muita humilhação Por quê? Porque se eu não receber Perseguição Humilhação Eu não estou seguindo Jesus Eu estou seguindo Outra pessoa Que não é Jesus Eu falo pra vocês Se aquele que eu sigo Não me incomoda Pra eu ser santo Todos os dias É matar um leão Todos os dias Eu tenho que lutar Contra a carne Contra o pecado Contra o mal Se eu não estou seguindo Nesse caminhar Eu não estou sendo Amigo de Jesus Eu sou amigo De outra pessoa Chamada encardido Ou de mim mesmo Ou do encardido Mas eu não sou amigo Desses Eu sou amigo De Jesus Eu prefiro que o mundo inteiro Se torne meu inimigo Se for preciso Como dizia São João Paulo II Nem que tenhamos Que voltar a sermos Doze pessoas Igreja Mas sejamos Doze pessoas Fieis ao Evangelho Fiel a esse amor Fiel ao único Deus Verdadeiro Deus Eu não tenho medo De proclamar isso Que Deus abençoe você Que nos ajuda A levar essa verdade A todos E a tantos corações Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém